Marte Lumeo, L.R. Music Calemba 2 Music Cure o tempo, não apague nosso amor Essa distância machuca Só quero você, só quero você Só quero você, só quero você Eu cheguei amor, muitas saudades eu tinha Graças a ti, hoje eu estou vivo Moça, você não me deu motivo As quatro da manhã eu estou de pé Com você nos pensamentos, imaginando nosso casamento Cure o tempo, não apague nosso amor Cure o tempo, não apague nosso amor Cure o tempo, essa distância machuca Cure o tempo, não apague nosso amor 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 Só quero você, só quero você